Olha, a gente já começa destacando pra você porque a polícia militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica. E como tem crescido os casos de violência doméstica aqui em Três Lagoas, né? O autor, ele descumpriu uma medida protetiva, invadiu o apartamento da ex-mulher e acabou agredindo ela no final da tarde de ontem, lá no Novo Oeste. O Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um homem de 27 anos foi preso por violência doméstica e também por descumprimento de medida protetiva após tentar agredir a esposa e invadir o apartamento dela no residencial Pavão, no Conjunto Habitacional Novo Oeste. Por volta das 5h20 da tarde de ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer no local, onde a mulher por telefone 190 estaria falando que o ex-marido teria ido até a casa dela e estaria tentando invadir o local. Ao chegar no apartamento, o policial encontrou o autor de 27 anos e deu voz de prisão pra ele. A mulher explicou que minutos antes dele chegar à residência, ele estaria enviando mensagem de WhatsApp a ameaçando de morte, que depois de enviar as mensagens, ele bateu na porta. Com medo de furto, a mulher teria instalado na frente da porta de blindex uma grade, o que impediu que o autor invadisse o apartamento e agredisse a mulher. Mas mesmo assim, ele ainda teria conseguido, com o braço, puxar o cabelo da mulher, a qual ficou a marca no braço dela e na nuca. A mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro e o homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e também por violência doméstica. A mulher espera que agora, no presídio de segurança média, aguardando por audiência de custódia, o homem dê um pouco de tranquilidade pra ela.